Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre Stellar Blade Muito está sendo falado aí sobre o jogo na internet Porém, os caras estão focando bastante naquilo que, na minha opinião, é menos importante A galera está falando que o jogo foi censurado pela Sony E muitos extremistas chegaram até a pedir o reembolso do jogo por conta dessa questão A gente vai falar sobre essa parte da censura Mas eu quero falar sobre o jogo de uma forma geral Eu joguei ali em duas lives A gente deve ter mais ou menos umas 7 horas de jogo 8 horas, alguma coisa assim Eu jogo bem devagar, não morri tanto Estou aproveitando bastante, entendendo a história Nos locais onde eu pude conversar com as pessoas eu conversei Li todos os documentos E eu estou gostando A gente jogou a demo Aqui a demo me pareceu um jogo Parecia um jogo ali que não tinha um orçamento lá muito alto Um jogo de terceira pessoa Com um combate que era ok Um combate maneiro Na minha opinião tinha alguns delays ali Pelo menos para mim Na defesa, mas agora eu estou pegando o jeito no jogo Gráfico ok Alguns problemas de queda de quadro No modo equilibrado E também uma personagem maneira Eu gostei da personagem Tinha personagem interessante A personagem é bonita Séria Mas um personagem bacana Que a gente tem aí sendo criado Que mostra para a gente Como é importante que você tenha um personagem definido E não que você pegue ali Um personagem para você criar uma gostosa qualquer Por exemplo No início do jogo Vem aquela nave Uma nave que começa a jogar um monte de gostosa na terra Então você poderia muito bem ser uma gostosa aleatória Cria sua própria gostosa Aí você vai lá e cria a tua gostosa do jeito que quiser E joga com ela Só que eu acho muito mais importante Muito mais Aí seria aquele personagem sem voz Tenebroso né Eu acho muito mais legal Uma personagem definida E eu tenho certeza que Todo mundo que está jogando E está prestando atenção na personagem Está gostando Então Aí veio a versão final do jogo Eu não recebi a versão final Nunca recebi absolutamente nada da Sony Comprei a versão final E aí o jogo Ele realmente Caiu nas minhas graças Eu gostei realmente do Stellar Blade Os problemas de queda de quadro No modo equilibrado Sumiram Eu praticamente não tive nenhum problema de queda de quadro Os gráficos do jogo São bonitos Os cenários são bonitos Muito bem cuidados O que fez até eu comparar Em live com o Final Fantasy VII Rebuff Foi um jogo que eu joguei recentemente E isso me fez pensar Em como é bom Que a gente tenha uma empresa Indie Entre aspas né Que não sei se é indie ou não Mas Que fazia jogos para celular Até algum tempo atrás E agora Os caras conseguem fazer Um jogo Que seja melhor Do que aquilo que a Square Tem de melhor para oferecer Isso é um lado bacana O outro lado é A Square Que é uma empresa gigantesca Parece que não está ligando muito Para aquilo que ela vem fazendo Porque se você compara A Stellar Blade Os gráficos do jogo Principalmente o gráfico A resolução Os detalhes Ele em muitos momentos ali É muito melhor que o Final Fantasy VII Rebuff O que é uma pena Porque o Final Fantasy VII Rebuff Merecia muito mais Embora seja um bom jogo Lá Eu joguei sei lá Cento e poucas horas Mas é estranho A gente vê o que Essas empresas pequenas Estão tentando fazer Quando os caras Tentam fazer alguma coisa Que não tenha influência externa Não seja Vamos fazer um jogo aqui Para agradar o público Não Os caras falam Vamos fazer o jogo da gostosa A gente quer fazer o jogo da gostosa Vamos fazer o jogo da gostosa Que dá porrada Que caiu na terra Que tem que descobrir ali Ok Ninguém A princípio Interferiu no trabalho dos caras E os caras fizeram Uma parada Muito bem feita Então os gráficos do jogo São muito bons A gente tem cenários Que são muito bacanas Que são muito bonitos Que eu não esperava ver No jogo A gente tem a personagem Que tá igual A personagem da demo Tá muito bem feita A gente tem a música do jogo Que é na minha opinião O maior problema A música do jogo Ela nem é ruim Se é um K-pop Merda Na porra de japonês É foda Mas nem é tão ruim assim O problema é que ela fica repetindo De 3 em 3 minutos É uma musiquinha de 3 minutos Ela fica O tempo inteiro E chega a ser irritante Então por exemplo Você chega num lugar E a trilha sonora É muito importante Para os jogos Para trazer aquela carga De dramaticidade Muitas vezes De tensão E às vezes Até você não ter Trilha sonora É bacana Então eu tirei A trilha sonora do jogo Tirei a música E em muitas partes Ficou mais interessante Porque você tá ali Na terra A terra que foi devastada E fica tocando Aquela música de Otaku Na tua cabeça O tempo inteiro Pois é Caralho Porra Vai pro caralho Falei Pô Quero ver como é O som da terra devastada Cara Tirei a música E ó Vou te falar Ficou mil vezes melhor Mas se você não tá Tancando essa Otakagem Cara Desliga a música Que você vai achar bacana O controle do jogo Ele é É ok É bem responsivo Eu só acho ali Que o andar da personagem É muito devagar Mas o resto dos movimentos Como o Cooper A corrida Estão muito bem feitos Os comandos Eles respondem muito bem Os comandos de ataque Porém A defesa pra mim Tem um delay Tem alguma coisa ali Que você por exemplo Toma uma primeira porrada Tipo assim Você segurou o botão Pra defender Só que você tomou A primeira porrada Você vai ter que apertar O botão de novo Pra defender A segunda porrada Não adianta você ficar segurando Que ele não vai defender depois E no Dark Souls Se eu não me engano O personagem defende Então algumas coisas ali Que eu demorei um pouquinho Pra pegar O jogo tem uma árvore De habilidades gigantescas E são coisas até interessantes Que ajudam bastante ali Na tua gameplay Até porque o jogo Ele não é tão fácil assim Mas ele não é tão difícil Eu diria que ele é bacana Ele tem uma dificuldade Ok Que não vai espantar as pessoas E também não vai trazer Um monte de tarado Porque ah não Vou jogar o jogo Porque o jogo é difícil Pra caramba Então o combate Eu achei um ponto alto Também Do Stellar Blade Então de uma forma geral O jogo ele é bacana É mais um daqueles jogos Que preenchem ali O espaço como eu falei Do Alone in the Dark É mais um jogo que preenche Uma lacuna Entre um jogo grande E outro que você queira jogar Ou que você queira se decepcionar Porque esses jogos Que são menos Badalados Eles tem agradado Pelo menos a mim Muito mais Do que os grandes jogos Então por exemplo Hoje em dia Quando eu vejo a Ubi Anunciar um Assassin's Creed Ou quando eu vejo a Sei lá A EA Ou qualquer outra empresa Anunciar uma coisa grande Eu não sei Isso aí Já tomei de saco cheio Ah o novo The Last of Us Remake É isso aí Já tomei de saco cheio Um novo Uncharted Também Saco cheio Quero ver coisas novas E o Stellar Blade É uma parada nova É uma parada nova Que me agradou Eu só não acho Que ele valha Os 359 Porque É muita grana Aqui pra gente E todos os jogos Estão custando essa porra Então é complicado Até se você falar 250 É muita coisa Mas Eu acho que vale a pena Você esperar Por uma promoção Pouquíssimos são os jogos Que vale a pena Você comprar Por 359 Acho que só se você For muito fã Por exemplo No Final Fantasy Beleza É muito fã Beleza Compra lá Mas fora isso Se você é um jogador Que não trabalha Com isso igual eu Dá pra esperar Uma promoção Sempre dá pra esperar Uma promoção Até porque você vai jogar A melhor versão do jogo Na demo O jogo tava cheio De queda de quadros E na versão final Tá perfeito Talvez você vai jogar Daqui a um ano E o jogo Tenha mais coisas corrigidas Os trajes Tenham sido colocados Novamente no jogo E agora a gente vai Pra parte da Possível censura Da Sony No jogo Bom Muitas pessoas Acabaram até pedindo Reembolso Por conta disso Alegando que a Sony Censurou O sangue O sangue Que por exemplo Quando a personagem Matava um inimigo Caia um sangue Nela E eu dei uma olhada Aqui na minha demo Não tinha isso Tá rolando uma imagem Aí na internet Que a boneca Fica cheia de sangue E tal Na minha demo Não teve isso Eu conferi aqui Podia até pro diretor Se ele consegue Pegar aí E na versão final Também não teve Idêntico Aí eu postei isso No Twitter Aliás Me segue lá no Twitter Arroba Baltarbanida É importante que você Me siga aí Nas outras redes sociais E também o Instagram Me segue lá no Instagram Pra dar essa moral Que hoje em dia As empresas pedem muito Pra que a gente tenha O Instagram Bombado Então essa parte Do sangue Eu postei lá no Twitter E o cara respondeu Embaixo Olha Baltar O sangue cai no corpo Da personagem Quando você tá com aquela roupa Do corpo dela Tipo quase uma nudez As roupas de baixo Da personagem Você tira aquela Aquela roupa verde Que vem no início do jogo Ela fica praticamente Nua ali De calcinho e sutiã O que é uma coisa Que eu nem testei Eu nem testei Porque se a minha esposa Entra aqui e fala Cara você tá jogando Um jogo De um boneco japonês Que fica tocando Uma porra De uma música japonês Idiota Que a boneca Fica dando porrada Dando cambalhota Botando a bunda na tela De calcinho e sutiã Pô tu tá ficando retardado Cara Tu vai fazer 40 anos E eu ia me sentir Muito mal com isso Ou então se eu tivesse jogando E minha mãe Entrasse no quarto Eu falava Cara que porra é essa cara É o meu pai Qualquer pessoa Eu ia me sentir constrangido Se isso acontecesse Agora com a roupinha verde ali Você fala assim Porra A personagem Ela veio lá De outro planeta O caralho É mais ou menos essa história Então beleza Tem um planeta lá Que o cara criou Um monte de gostosa As gostosas Pra salvar a terra E as gostosas Usa essa roupa Ok É boneca de outro planeta E foda-se Mas aí Tem esses outros trajes Que na minha opinião São bem bizarros E eu não testei Essa porra Ele mostrou Um vídeo lá Um print De uma mulher Que sim A mulher jogou Com essa roupa Nudez Da personagem E caia o sangue Nela né Bom Se houve uma censura Por parte da Sony Ao sangue do jogo Eu acho Escroto Na minha opinião Né Porque Pô A gente vê coisa Muito pior O Dead Space Eu acho que ele foi censurado No Japão Né Alguma coisa assim E parece que a EA Até ficou bolada Porque o O Stellar Blade Não tinha Tido censura Até então Eu acho bacana Que tem essas coisas Desde que o jogo Tenha uma classificação Embora isso não Não sirva de Basicamente nada A mulher cara Tá vendo coisa Muito pior Hoje em dia No celular Vê morte real No celular Ali o tempo inteiro No Twitter e tal Então eu não acho que um joguinho ali Seja um grande problema Até porque os bonecos São quase ali Meio É bonequinho japonês Né Não são pessoas Mesmo É quase como se fosse um Um anime Mais ou menos isso Então eu vejo o detalhe do sangue Como mais um detalhe no jogo Né Assim como você vai No Red Dead Redemption Você vai ali usando a mesma roupa E tua roupa vai ficando suja São coisas que eu acho bacana Até porque quanto menor é o jogo Mais atenção dá pra você Dar os detalhes Né Que vão trazer ali uma sensação de Capricho a mais Então se existe realmente Essa censura Eu achei que foi uma bola fora da Sony Mas eu acho que o sangue Ele só aparecia ali na cutscene Né Eu não sei se depois a personagem andando Correndo pelo cenário O sangue ficava nela Eu acho que são coisas que você poderia Botar no jogo E que ficaria maneiro Mas a galera reclamou Do sangue Só que a principal A principal reclamação do pessoal É em relação As roupas Da personagem Eu tenho aqui Num vídeo Que eu procurei aqui Vamos ver Tem esse vídeo aqui Onde mostra as roupas da personagem Antes e depois Né Vamos dar uma olhada aqui Olha só Esse daqui é uma roupa Antes do pet Né Antes do pet Que fez a censura A personagem Ela tá com Um Maiô E aqui é depois Né Eles botaram Esse Esse negocinho aqui Pra tampar A tetola dela E aqui embaixo Parece que ela tem uma Não sei se ela tem uma calçola Aqui que fica aparecendo Também Vai Vamos lá Beleza Vamos ver todos os trajes Então aqui é o antes e depois Antes aparecia aqui Um tetão E agora ela tem O maiô dela Não é Não é cavadão Tem essa Essa parada aqui do lado A galera ficou puta né Que a galera quer jogar Com o personagem de Porra Salvar o planeta terra Mesmo de maiô Esse outro aqui Ele tinha Esses furacos aqui E a tetola aparecendo E agora a versão final Dele Tá tampada aqui A tetola E aqui embaixo É Também O diretor do jogo Parece que foram só esses dois trajes O diretor do jogo Isso aqui é uma parada que eu não entendi Mas tiraram isso aqui Ou mudaram O que tava escrito Porque tinha algum significado Lá pra galera Dos Estados Unidos E como os caras são coreanos E como os caras são coreanos Os caras não sabiam E eles Removeram Isso daqui do jogo Então São esses dois trajes aqui Que a galera tá reclamando O traje De Maiôzinho Com pompomzinho Na bunda E o outro traje E o outro traje aqui Que é esse Biquíni Esse maior Cibernético Aí a gente vai ver As outras roupas do jogo Eu fodi todo mundo no game A galera que foi ver a live Eu botei uma roupa preta lá Que não dá pro sub ver nada Os caras tão bolado comigo Porque os caras do canal Filho Eles não jogam o jogo Não Estelar Blade E não vou esperar sair no PC Por quê? Porque o PC tem nude mod Se o game não tem nude mod Os caras nem jogam Até Metal Gear Red Dead Redemption Os caras jogam com nude mod Só jogam com nude mod Os caras do PC Essa roupa aqui É a que eu falei Né? Do início Que é uma roupa Da cor de pele Eu não sei se essa mulher É um robô ainda Não sei Eu ainda tô jogando Mas Essa porra aqui Que parece que o sangue Ficava nela Eu joguei com essa roupinha Verde aqui Que eu não achei Nada demais É escrota Mas foda-se Essa daí É uma outra que dá pra você fazer Eu não fiz Essa aí eu não vi ainda No jogo Essa aí é interessante Eu não tinha visto isso Essa aí também é escrota Pra mim Né? Isso aí Essa aí eu cheguei a pegar já Bizarro Coisa de japonês mesmo Outra coisa de japonês maluco Né? Sem Essa daí que eu tô jogando Essa aqui eu achei maneira É a roupa mais legal do jogo Até agora Essa porra aqui pra mim também Não faz sentido nenhum Né? Então tem várias roupas aqui Tipo assim Como a gente tá jogando Com uma personagem Intergaláctica Do espaço É... Eu não vejo problema Em ela se vestir Do jeito aqui Do jeito verdinho Né? Ou do jeito aqui Que eu botei A preta, né? Que eu acho mais legal Eu não vejo problema Agora você botar um maior Na personagem Tipo assim O cara botar isso no jogo Ok O cara quer vender Né? Mas o cara Querer jogar E exigir o dinheiro De volta Porque eles botaram Um negocinho aqui No maiô da mulher Olha cara Isso é realmente Muito bizarro Porque até se fosse Um jogo meu Não teria nenhuma Dessas roupas aqui No máximo a preta Né? No máximo teria a preta A verde Porque isso daqui Pra mim É a mesma coisa Que você jogar O Resident Evil E botar o Leon De bermudão da Ciclone E camisa da TCK Né? Pra poder invadir Ali o O RPD Não tem nada a ver Com a história do jogo Ah Baltar Mas é porque Ela tá chegando na terra E agora ela quer se vestir Igual uma funkeira Com a calça da pichação Cara Olha Eu sinceramente Acho estúpido Vamos ver essa amarelinha aqui Que parece Pareceu ser bacana Eu nem gosto de ver isso aqui Porque eu acho spoiler Né? Eu fico querendo procurar As roupas do jogo Porque é uma coisa Que eu acho legal Essa aqui é maneira Uma roupa maneira Agora Essas outras roupas Essa aqui Ok Mas é porque o nego Ficar vendo a porra Da calcinha da boneca Isso é bizarro demais Essa aqui também Maneira Maneira Não quero ver as outras aqui Porque eu vou jogar Nem prestei muita atenção aqui Porque isso é uma parada Que eu gosto de ficar Caçando No jogo Né? As roupinhas Então tipo assim Pra mim As roupas que foram colocadas No jogo Não condizem Com a história Da parada Nem com aquele universo Ali Nem com a personagem Então Pra mim As roupas do jogo São uma merda Pra mim Esse é o ponto Né? As roupas do jogo São uma merda E não tem absolutamente Nada a ver Se fosse uma porra ali De você Zerar o jogo E depois libera Essas merda aí Pra nego ficar Fazendo essas porra É ok Foda-se também Se fosse um jogo meu Não teria Seriam roupas Mais condizentes Ali com a realidade E você se importar Com isso Ah Baltal Tô me importando É porque eu não gosto Que haja nenhuma censura Cara Olha Eu acho difícil Que a Sony Tenha botado o dedo Pra botar um negocinho Aqui na Na tetola Da boneca Não sei Até porque já No The Last of Us Tinha aquela porra lá Da Da Abby É Sinceramente Eu acho que não O diretor do jogo Ele falou que Não Essa aqui é a versão final Mesmo que a gente queria mostrar A gente achou que ficou melhor Mas é claro que ele pode estar Não querendo gerar mais polêmica Com isso São roupas Que eu não vou usar No jogo Eu acho Uma merda Acho idiota Acho que não tem nada a ver Se você joga Usando essas roupas Provavelmente você tem Algum probleminha Algum Por mínimo que seja Cara Procura um psicólogo Um psiquiatra É sempre bom Né Porque cara Não faz o menor sentido Você querer ficar jogando o jogo Por causa da bunda Da personagem que está aparecendo ali Isso é Bisonho Né Pra mim Ainda mais Quando é algo Extremamente Apelativo E que não tem nada a ver com a história Né A minha opinião É essa E O cara pedir O reembolso Ou deixar de jogar Por conta disso Cara O cara está perdendo A oportunidade de jogar Um jogo bacana Né Na minha opinião É um jogo bacana Que tem muito mais pontos positivos Do que negativo E negativo pra mim A música de Otaku Que é uma merda Porra Fica repetindo ali na cabeça Deve ter que pegar um porra Dar um soco na televisão Pra ver se não para aquele barulho O outro problema É o preço do jogo Né 359 reais E que vai sair no PC Depois De graça E com a personagem Toda peladona Né E você Outra coisa Você pode até botar o Bolsonaro Pelado também No game do PC Então se você gosta de ver Essas porras de nudez Joga a versão do PC Cara No PC tem nudez Em todo jogo FIFA Tem lá Mbappé pelado Van Dijk pelado No PC todo mundo é pelado Os caras só jogam Com o boneco pelado E no Playstation Cara A gente fica na mão Do que os caras quiseram fazer Eu achei que o jogo Ele já é muito Eu não ligo se o jogo É apelativo ou não Mas é claro que é Apelativo Que eles quiseram chamar a atenção Ali pra Pro corpo da personagem Eu não vejo nenhum problema Em ela ser gostosa Até porque Eu só assisto filme Com Mulher Bonita Só vejo o Instagram De Mulher Bonita Não gosto de Mulher Feia Se fosse Mulher Feia Estava tudo certo Já dizia o grande Seu Jorge né Seu Jorge que sabe Das paradas aí A galera feminista Estava repetindo Essa frase do Seu Jorge Se fosse Mulher Feia Estava tudo certo Mas como é Mulher Bonita Mexeu aí com a cabeça Da galera Então cara É Eu acho que Você vai estar perdendo A oportunidade de jogar Um jogo bacana Por conta de besteira Pra mim aquilo ali Não foi uma censura Foi apenas alguns detalhes Que os caras colocaram Atiraram sangue Aí no Aí Dead Space Teve censura Ah o Mortal Kombat Mortal Kombat É uma coisa bizarra Quando eu era criança Eu achava maneiro Porque era um monte de polígono Feio pra cacete O cara tirando a cabeça Hoje em dia é uma parada Bem grotesca Bem grotesco O que acontece No Mortal Kombat E que a galera pula Hoje em dia Porque não tem nem mais paciência É complicado você ter Algum tipo de censura Mas pra mim Não foi censura Foi detalhe E porra cara Você ficar puto Porque os caras tiraram Botaram detalhezinho Na roupinha Do maiôzinho Da mulher que vai salvar o mundo Com um pompomzinho de coelho Na bunda Porra cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Cara Pelo amor de Deus Não deixa a tua esposa A tua namorada A tua ficante Os teus amigos O pessoal do teu trabalho Descobrir Que você joga Estas porras assim Se não filho Tu tá fudido Um grande abraço É nóis Tamo junto E até a próxima Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Do Stellar Blade E o jogo vai estar aí Na descrição Pra quem for comprar Na Amazon Tamo junto Tchau